Música Aplicação, siga, aplicação, data de fundação 7 de agosto de 2000 Endereço, endereço, rua, Jaime Saponique, bairro Ibuí, cidade, Salvador, Bahia Presidente, André Luiz Melo de Souza, regente, Ramon Araújo, Mão, Mirela Santos, Mó Cívico, Bruno, Simon Coreógrafo, trabalho coletivo, agradecimento Agradecemos primeiramente a Deus, a nossa diretora, a Denise Santos Aos pais dos alunos, ao nosso diretor musical, Marcos E aos alunos, por acreditar no nosso trabalho Mensagem, porque o tempo, porque o tempo não para Com vocês, para vocês A aplicação de julgamento Aplicação 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 Vamos lá! 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 Vamos lá!